Ready, steady, go, go DJ Fabricio Fiquei no sofá, esperando você Ainda bem que eu sentei, senão além do coração A perna é a doer Não fiquei com ninguém Primeiro porque quem se aproximou de mim Tava com dor do que você já propôs comigo Graças a Deus arranjei um monte de amigo Um monte de conselho, um pouco de vergonha na cara Três olhos juízes No tempo que um cigarro apaga, esse amor acaba E some igual fumaça Se até o tempo passa, imagina o seu amor Devolve o meu tempo Eu fiquei ligando, mandando mensagem E morando por favor Vou te contar com juros o que você me tirou Se até o tempo passa, imagina o seu amor E esse arranhadinho no meu coração Sobrou, passou, passou E o tempo levou Se a prava e ver sorpreendeu Vou só te perguntou Amor, né irmão? DJ Fabricio Um monte de conselho, um pouco de vergonha na cara Três olhos juízes No tempo que um cigarro apaga, esse amor acaba E some igual fumaça Se até o tempo passa Devolve o meu tempo Eu fiquei ligando, mandando mensagem E morando por favor Vou te contar com juros o que você me tirou Se até o tempo passa, imagina o nosso amor E esse arranhadinho no meu coração E o tempo levou Se até o tempo passa, imagina o seu amor Se até o tempo passa, imagina o seu amor Devolve o meu tempo Eu fiquei ligando, mandando mensagem E morando por favor Vou te contar com juros o que você me tirou Se até o tempo passa, imagina o seu amor E esse arranhadinho no meu coração Sofra, passou, passou E o tempo levou Se até o tempo passa, imagina o seu amor Eu vou sofrer com um novo amor Fiquei no seu pai, esperando você DJ Fabricio